O Masterchef eu achava até legal, mas você sabe o que eu achava legal também? Batata doce. Houve uma época que eu comecei a treinar e comer batata doce quase todo dia, eu enjoei. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Masterchef, enjoou! O Paulo Guedes liberou o inativo agora, mas ele liberou o quinhentão. Pô, Paulo Guedes, com quinhentão eu não consigo colocar meu inativo pra jogo. Vamos liberar mais um dinheirinho aí? O programa aqui na Band eu considero um caso admirável, porque além de trazer a Silvia Kovic de volta pro ar, ele pode ser cancelado amanhã que já vai ter durado mais que meu último namoro. Isso é fantástico! O Palmeiras é inacreditável. Os caras com um porrilhão de dinheiro tomam duas chapuletadas dentro de casa. Lembra muito a seleção da Copa de 2014. Aliás, vocês lembram quem era o técnico da seleção na Copa de 2014. Se o Flamengo ganhar a Libertadores de 2019, eu vou ficar careca. No outro dia, eu raspo a cabeça na zero. Isso daí vocês podem até gravar e... E tá gravando, né? Eu sou completamente a favor de se ajudar os outros três times considerados, entre aspas, grandes do Rio de Janeiro. Como? Comprando a estrutura e transformando em estacionamento. Assim a gente soluciona o problema de vagas existentes na cidade do Rio. Tô chegando, hein? Que que é isso, hein? Coisa louca, hein? Tô chegando, hein? Que que é isso, hein? Coisa louca, hein?